Olha, foi a hora que o Moraes conseguiu dar uma descansada mesmo, só pra gravação. Tá correndo o dia inteiro, não? O dia inteiro, sem parar. Como eles estão vendendo aqui na Estilo e Sedução? Não é à toa, não, viu, gente? Seis pagamentos, tá fácil, fácil pra você deixar a sua sala assim, confortável, com estofado desse. Esse é o famoso Rei do Gado de vocês? Esse é o Rei do Gado, o Rei do Gado. Quando sai esse conjunto aqui, com todo esse trabalho, vai? Esse jeito que vocês estão vendo, tapetonado, com franja. Esse aqui, olha, dá uma olhadinha. Seis pagamentos de R$199,00. Seis de R$199,00, com franja, é bem trabalhado esse conjunto estofado aqui do Estilo e Sedução, viu? O divã é opcional. É opcional, justo, opcional. Tá certo, muito confortável esse conjunto. E pra completar, sala de jantar. Essa aqui, ó, bem especial, gente, a base de mármore e trabetino. Deixa eu tirar a cadeira pra mostrar pra você. São duas bases, tem o trabalho no vidro bisotê também. Analisa comigo, 20 milímetros, tanto modelado, dois por um, com seis cadeiras Michele, tanto no móvel quanto na pátina. O preço na promoção da mesa é com seis cadeiras e as bases. E as bases, apenas seis de R$219,00. Seis pagamentos de R$219,00. Tem a cristaleira também, opcional, claro. Você pode montar o conjunto. Olha como a sua sala de estar, sua sala de jantar, vão ficar mais bonitas, viu? Estilo e Sedução não tem só isso, viu, gente? Eles têm as peças decorativas também. Tem várias peças divisórias. A pessoa pode deixar um limite mais bonito. E aqui, continua aquela promoção da ponta, Moraes? Continua, continua, dá olhadinha, ponta de estoque, olha só, montanhas e montanhas de estofados. Pra vender a pronta entrega, tá? Peças a pronta entrega aqui, dormitórios, estantes, cristaleiras, salas de jantar, poltronas. É só fazer a festa e deixar a casa bonita aqui na Estilo e Sedução Móveis. Segunda a sábado, das 9h às 20h, domingo, das 9h às 19h, rua Joaquim Marra, 1720 Vila Matilde, telefone. 293-1855. Não perca tempo, a gente volta já mostrando mais promoção. Vem pra cá. Estilo e Sedução. Vem.